Cara, o Brookhaven acabou de atualizar! Eu não tô zoando, o Brookhaven literalmente atualizou E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que lançou Eu vou te mostrar tudo o que lançou nessa atualização do Brookhaven Tem aqui um evento chamado Easter Egg Hunt 2023 E eu também vou te ensinar como que faz ele Então vamos começar pelo básico Eu vou te mostrar tudo o que lançou E depois eu vou te ensinar a fazer o evento Tem um ovo aqui! Que isso, cara? Vem! É um ovo voador, cara! Meu Deus! Não, é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessas no Brookhaven Um ovo voador Oxi! Um novo carro! Nossa, doido! Lançou um novo carro! Não tô acreditando Caraca, vem um novo carro no Brookhaven Não, peraí, eu quero ver isso aqui Tá, a gente viu aí o ovo voador do Brookhaven Peraí, eu só vou voltar aqui no avatar Beleza! Então vamos ver aqui os novos carros Caraca! Tem uma Kombi Tem esse carro Tem esse... É, deixa eu ver o que mais Tem esse... Meu Deus, cara! Quatro carros Sete Oito Nove Oxi! Eu tô no Brookhaven original Caraca! Nove carros adicionados no Brookhaven Meu Deus, cara! Não, peraí Vamos começar aqui fazendo um review de todos A Kombi Véi, essa aqui é a Kombi do Brookhaven Tá, peraí Tem modificações? Ó, tem Interessante Não, eu não tô acreditando que isso aqui foi adicionado no Brookhaven Literalmente uma Kombi Véi, inacreditável, cara Simplesmente inacreditável Isso aqui tá muito top Dá pra mudar aqui também a cor da Kombi e tal Enfim, tá muito top Vamos ver aqui agora Esse carro de Premium Oxi! É um carro de caçar fantasmas Como é que é? Oxi, eu não tô entendendo, cara Ah, interessante, né, véi? Parece aqueles carros lá do caça fantasmas e tal Daquele filme Ó, tô vindo aqui na frente E véi, esse carro tá muito top Ó, não dá pra tirar essa parte de trás Eu acho, né? Ué, mas tinha um cara que tirou, sabe? Eu vi um cara agora há pouco que tirou essa parte de trás Tá, não sei o que ele fez Definitivamente eu não sei Ó, dá pra trocar aqui a altura do carro e tal Cara, isso aqui tá muito top Muito mesmo Tá, vamos ver aqui agora Esse carro Nossa, doido Esse carro aqui tá muito top Tá muito fofo Olha só isso aqui Caraca! Dá pra aumentar aqui a altura e tal Véi, esse aqui é o carro mais fofo do Brookhaven Olha só isso aqui, doido Não, na moral Isso aqui tá muito top Ó, a rampa Haha, tome Ó, de novo Ó, que isso? Caraca! Ó, caiu de pé Ah, não caiu Tá, segunda chance Ih, doido Aê, caiu de pé Haha, vai vendo Tá, vamos ver aqui agora Esse carro do Brookhaven Ó, esse aqui Nossa! Caraca, esse carro aqui Definitivamente Ele ficou muito top Tá muito, muito bonito Véi, esse carro novo do Brookhaven Tá simplesmente incrível Ó, vou deixar ele vermelho Caraca! Eu acho que isso aqui é tipo uma Hilux, né? Uma SW10 Não sei Eu não sei nem se eu falei certo, né? SW10 Mas, cara Vamos fazer o teste de durabilidade desse carro Quanto que esse carro Ele consegue subir aqui A montanha do Brookhaven Vamos testar, né, cara? Os lugares mais íngremes que tem É... É, eu caí Ó, vamos lá, cara Ó, velocidade máxima É... Eu acho que ele só parece ser muito forte Porque, no fundo Ele não consegue subir Os lugares mais inclinados Sabe? Mas, cara Definitivamente Esse carro tá muito top Véi O Brookhaven lançou Uma mega atualização Do nada Ó, vamos ver agora Esse carro do Brookhaven Tá, esse aqui A gente tem que fazer um evento Esses quatro Ó, tem esse aqui Meu Deus, cara Olha só esse carro Que lançou no Brookhaven Véi É uma... Eu não vou lembrar o nome disso aqui Mas, eu sei que esse carro existe Na vida real E, cara Não, isso aqui tá definitivamente Muito Muito top Não, isso aqui tá muito top Esse aqui é o melhor carro Que eu já vi No Brookhaven Caraca Vai dar pra fazer muito RP Interessante Pensa só Você deixa o carro desse jeito Ou até mesmo Esse vermelho aqui Parece que você é um cara Muito importante E tals Tá, vamos colocar aqui Velocidade máxima Beleza E dá pra mudar A suspensão Tá, dá Dá pra mudar aqui O pneu Interessante, né, cara? Essa aqui Definitivamente É a melhor Atualização Do Brookhaven Ó, cara Vamos ver aqui A reação dos jogadores Ao ver esse carro Oxi Mas, cara Isso aqui tá muito top Ah, verdade Tem um carro de ovo Ali atrás Ah, e pra conseguir esse carro Tem que fazer um evento Sabe? Que já já Vou ensinar como é que faz Ó, deixa eu ver Nossa, doido Que top Literalmente um ovo Eu falei pra vocês Que esse carro aqui Ele ia voltar Pro Brookhaven, né? E no final de tudo Eu tava certo Eu tava certíssimo Que esse carro Ia voltar Pro Brookhaven E, cara Quantas pessoas Será que cabem Nesse carro? Ó Cabe um aqui Dois Três Quatro E talvez um no porta Malas Não seria muito engraçado Se desse pra colocar Pessoas aqui, né? Mas eu acho que não dá, né? Senão seria muito Muito doido Mas, cara Vamos ver o que mais Que lançou aqui no Brookhaven Além do melhor carro Do Brookhaven Que no caso É esse aqui Cara Esse carro tá perfeito Definitivamente Meu carro favorito Ó Tô vindo aqui Nossa Caiu de pé Ah Que isso Ha Não caiu Tá Será que lançou Mais um carro? Ô Loco Lançou mesmo Caraca Olha só Olha só o tamanho Desse carro, cara Vem Ele tem um pneu gigante Tá Vamos mudar aqui Pra vermelho Aê, cara Tá bonitão Vem Esse carro aqui Eu tenho que fazer Um teste De durabilidade Será que ele vai subir A montanha Do Brookhaven Ó Velocidade máxima E, cara Se ele não subir Ele vai me decepcionar Ué O que que tem aqui? Pera Deixa eu ver Ah, tá Não lançou nada Eu pensei que talvez Tinha lançado alguma coisa aí Mas não E, cara Eu tenho certeza Que você quer ver Como que faz o evento Do Brookhaven E depois Eu vou ensinar Ó Ele tá vindo aqui É Não subiu Infelizmente É Se bem que Nenhum carro Que eu testei até hoje Conseguiu subir Essa montanha Por aqui Sabe Essa parte aqui Literalmente É impossível Vem Estão pegando o cofre Pô Que isso Vem Para com isso Cara Não pode É Ele pegou Oxi Ele tá pegando aí O próprio cofre Do Brookhaven Não, pera aí Eu tenho que resolver Isso aqui Cara Aí, peguei o cofre Eu tô saindo daqui Como se nada Tivesse acontecido Sabe Outra coisa Que lançou São essas árvores Coloridas Vem Isso aqui Tá muito interessante Sabe Caraca Eu tô vendo Eu tô vendo aqui Se lançou Um lugar secreto No Brookhaven E cara Tá Aparentemente Não Ué Policial O que que foi E doido Ah, vem aqui Então Tome Caraca Caraca Eu posso passar em cima De qualquer carro Que eu quiser No Brookhaven Tipo Literalmente Ó Isso aqui Caraca Esse carro Tá muito top Tá Tá Vamos passar em cima De uns carros No Brookhaven Ó Esse aqui Sai daqui Cara Tô bravo Vem Eu vou mostrar pra vocês O que mais que lançou Aqui no Brookhaven Mas antes Cara Sai da frente Fácil Fácil Tá Pera aí Galera Antes de mostrar pra vocês A próxima coisa Que lançou no Brookhaven Eu quero ver aqui com vocês Como que faz o evento Sabe Se for muito fácil Eu ensino agora Sabe Ó Tá escrito aqui Egg Hunters Todos os ovos Eles estão na cidade E não estão em outras áreas É os modos fácil Médio e difícil Não estão dentro De construções Você precisa De uma escada No modo hard E no modo extremo Você precisa De uma cama Escada E também É O que? Ah Já sei cara Você precisa De um caminhão De bombeiros Tipo Ele colocou aqui Todos os requisitos Que você precisa Pra todos eles E cara Vamos fazer aqui O modo easy Só pra testar Tá Eu preciso encontrar 15 ovos Aqui pelo mapa Ó Tem um aqui Tem outro Tá Isso aí é bem fácil Cara Bem fácil Mesmo E véi O modo hard É médio E fácil Eles estão todos Aqui na cidade Eles não estão Dentro de construções E daí E daí a partir A partir do modo Extreme Cara Vai ter Muita coisa Difícil No modo Extreme Você precisa Encontrar 50 ovos E cara Depois eu vou ensinar Como que faz isso Sabe Em outro vídeo E véi Sabe outra coisa Que lançou no Brookhaven Os carros Do Brookhaven Se você não Ficar dentro Deles Eles vão pegar Fogo Aleatoriamente É eu não Tô zoando Cara Tô falando sério Os carros Do Brookhaven Ele tá me seguindo Ah Vem aqui então Cara Quero ver se você Consegue me seguir Cara Vou te mostrar Mais coisas Que lançaram Aqui no Brookhaven Mas Primeiro Eu vou trollar Esse cara Vem aqui então Vou passar em cima Do carro dele Hahaha Olha isso aqui Doido Ó Você aí Doido Cara Esse carro Que eu tô agora Ele é um monstro Literalmente Um monstro Ó isso aqui Ele consegue Destruir Todos os carros Do Brookhaven Mas Cara Que nem eu tava Dizendo Véi O seu carro Do Brookhaven Se você não Ficar dentro Dele Ele tem chances De pegar fogo Que nem As casas Do Brookhaven Isso aí Eu achei muito Esquisito Eu não sei Como é que isso aí Vai funcionar Eu literalmente Não sei Cara Não Como é que um carro Vai pegar fogo Será que vai ser Isso aqui Eu não sei Cara Definitivamente Eu não sei Como que isso Vai funcionar Ah véi Eu não tô Acreditando Cara Olha essa parte Aqui em cima Eu tava pensando Que esse botão Vermelho Era um outro Botão Do Brookhaven Mas Não Isso aqui É uma luz É literalmente Uma luz No Brookhaven Ah véi Olha esses caras Doido Eles estão me Trolando Mas cara Me disseram Também Que lançou Uma atualização De decorações Oxi Ó esse carro Tá Vamos ver Se é verdade Ó Essa casa Do Brookhaven Não tem decorações De páscoa Essa aqui Também Não tem Ué cara Tô achando Que isso aqui É mentira Ué véi Ele é um gato Tá escrito aqui Gato Em inglês Ué véi Que aleatório Ah véi Outra coisa Que eu quero testar Qual será que é A altura mínima Desse carro Ó Dá pra deixar Desse jeito Desse Ah que interessante Né cara Ó Sobe Aê véi Agora o carro Ele tá gigante Doido Não Isso aqui É um monstro Cara Que isso Tá Eu tô vindo aqui Na frente E cara Sai da frente Ó isso aqui Sai da frente Que o monstro Ele tá chegando Eu vou mostrar Mais coisas Que lançaram Mas Primeiro Eu tô me perguntando Aqui Será que lançou Segredos Tá Eu tô vindo Aqui embaixo Vêi Literalmente No metrô Do Brookhaven Tem esse botão Oxi Vêi Dá pra clicar aqui Tá Isso aí É um evento Isso aqui É um evento Eu tenho certeza Tá Peraí Deixa eu aumentar O volume Será que faz som Não cara Não faz som não Pera Eita Tem um ovo Aqui Ah eu entendi Se eu clicar Nesse botão Do Brookhaven Ó eu não cliquei E daí se eu clicar Aqui Eu consigo acessar Essa parte Tá Disso aí Eu definitivamente Não sabia Tá Eu tô vindo aqui Em outro lugar Do Brookhaven E cara Aqui não tem ovos É Não tem mesmo Ah Que tristeza Então isso quer dizer Que se tiver Um ovo No Brookhaven Quer dizer Que tem segredos Tá Isso aí É muito interessante Muito mesmo Tá Vamos ver cara Se eu vou encontrar Mais ovos No Brookhaven Ué cara Dá pra clicar aqui Tá Tem algum segredo Aqui Definitivamente Tem um novo segredo Que lançou aqui Tá Eu tô vendo aqui Aparentemente Não tem Ué É esquisito Cara Isso aí é esquisito Ó cara Encontrei Esse carro Do Brookhaven Sinto muito Cara Mas O seu carro Do Brookhaven Ele já era Sabe E doido Não Você não está vindo Aí atrás de mim Né cara Vem aqui então Ó Tome Que isso Caraca Ah que top Esse carro Tem quatro espaços Na frente E dois atrás Tá Isso aí É muito interessante Definitivamente Muito interessante Mesmo Ó Tem um cara Aqui dentro Véi Você quer aprender Como que faz Pra voar No Brookhaven Ó Eu vou te ensinar É desse jeito Ó Isso aqui Ó Que isso Quase Eu fui parar Em cima da escola Do Brookhaven Tá Será que lançou Um novo carro Ó Tô vendo aqui Cara E véi Aparentemente É só isso Né Só isso Né Lançou um milhão De carros E eu digo Que lançou Só isso Deixa eu pegar aqui O meu carro Favorito Do Brookhaven Esse aqui Ah Sei que era um spoiler Mas não Era simplesmente Um jogador Doido Deixa eu ver aqui Quantas pessoas Vão entrar Nesse carro Do Brookhaven Se eu ficar Lá na praça Ó Já veio Um cara Que saiu Né Ele tá me olhando Lá Ô Galera Vem aqui Ó Duvido Caraca Véi Por que que tá Todo mundo Careca No Brookhaven É Esse aqui Não tá mais Mas cara Parece que tem Um bug No Brookhaven Que tá Todo mundo Ficando Careca Ué Véi O que que deu Cara Tá Provável Que o Roblox Ele tá bugado Mas Cara O que acontece Se eu deixar Esse carro Do Brookhaven Com pneu Gigantes É isso mesmo Que eu vou testar Ok Isso aqui Ficou muito Top Ó Esse carro Do Brookhaven Com pneus Gigantes E ele nem Sequer buga Porque a maioria Dos carros Do Brookhaven Eles bugam Um monte Quando eu faço Isso aqui Mas Esse aqui Não aconteceu Nada É Aconteceu Né Ó Isso aqui Caraca Véi Os pneus Tão gigantes Não Quero ver A reação Dos caras Ô Véi Vem aí Cara Hoje Eu vou ser Seu segurança No Brookhaven Beleza Vamos lá Pra nossa casa E tal Estou chegando Aqui Suave na nave Cara Teve uma vez Que eu fui segurança Do Neymar No Brookhaven Aí Véi Ele colocou Um caminhão Cara Ah Então tá bom Vai ser banido É Ele já saiu Não dá mais Pra banir Ué Tem um jogador Aqui E Véi Banido Ah Véi É o mesmo Cara do spoiler Que eu tinha Confundido Sabe Que eu vi um carro Que tinha spoiler Daí eu fui ver bem E era um jogador E era esse cara Ó Véi Ele chegou aqui E cara Sinto muito Se você sair aí Do seu carro Do Brookhaven Vai ser banido Aí Véi Banido E o seu carro Do Brookhaven Já era Ele saiu voando Cara Que isso Cara Você provavelmente Quer saber Como que faz Esse evento Mas Daqui duas horas Eu vou postar Um vídeo Ensinando Como que faz Tudo isso Passo a passo Vou te mostrar A localização De todos Os ovos Do Brookhaven Então não se esqueça De deixar o like E se inscrever No canal Beleza E se inscrever